E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, Dudu já chega amassando, mano. Fatality. Brabo demais, mano. Fatality. Amassou, amassou. Brabo demais, mano. Dudu destruindo esse áudio. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Sander! Vamos, 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 vamos. Uhum, uhum, uhum. Yeah, yeah, yeah. Uhum, 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 uhum. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá guerra pra mim, é indiferente. Então seja mais presente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. Tudo amassou, hein? Tudo amassou, hein? Por isso eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso eu não posso falhar. Eu não perco pra você. Dudu destruindo. Fatality. Fantástico, isso é louco. Não tem coragem aqui perder na frente da mãe. E não, vem aqui na metade idiota. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD mudou de rota. Não amassou, mano. Não amassou. Não pode crer. Sou mais rápido que tipo. Tudo tem SSD. Então, se você for tem LSD. Eu sou Michael Thomas ou J. Fox. Mais rápido que você. Bravo, Dilma. Ai, 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 ai. Então, pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissais voltam pra cima. O Nemo vai pra Anemonar. Para de chorar. Rapaz, pior que você quer falar de Navi. Então é melhor não se afogar. Sem mar de hype. Toma uma dose. Oxi. Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Bravo, bravo. E os MC do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino. Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar. De onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano. Só que se acusar o sino da imortalidade. Eu virei o saltitão. Isso que você não pega. Isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce. Aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce. Vive na Rua da Lama. É complicado. Na batalha eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar. Sua foto bebaça com os amigos. Eu sou o Trapzá. Bravo demais, mano. Destruído. Destruindo essa batalha, mano. Massou. Eu mando umas rimas. E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. E sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Bravo. Se achando estourando igual Coquitão Molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, que essa aqui é a batida. Não é Coquitão Molotov. De como o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê. Olha a minha avança no meu kit. Eu uso o raio de Binge. Eu bebo com a albice. Eu sou... Bravo, bravo. Minha mãe me dá o aparelho. Eu virei todo o Lama. Eu virei todo o Lama. Eu vou te explicar. Por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila. Só David Vila na base. Me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque. Você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido. Não tem qualidade. Vou repudiar. Então para de peixe. Tipo Neymar e Gans. Eu, meninos da vila. Esse é o desfecho. Então me chame. Desfazes. Dominei a vila. Ou posso mudar. Eu não sou Chaves. Mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de prot. Eu sou da vila. É um barril de rap. Eu não sou o sal. Eu sou esse na veia. Sabe que sua rima é muito feia. Eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito. E por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC. Você veio de ciclo. Veio de rodeio. E eu mudei. Então pode parte. MC que fala muito e quer dominar a torada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco. Nessa batalha do do então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra. Na seletiva. Eu fiz a zona. Batou de frente. Levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa. Por isso o pessoal quer o vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil. Uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC. Que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do Estado. Tomou uma surra pela sua coroa. No chão você ficou frustrado. Deixa eu voltar. Quer ataque essa porra nas mãos. Não deixa que eu vou terminar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Não sabe o problema. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Olha o bem. Se liga pra vocês. O rei é pela fortuna. Coroa dinheiro nunca deve no reino. Tudo isso aqui você é ilerro. Você tá cantando uma rala. Essa porra não vou. É coroa vulgo visioneiro. É de Flamengo. Eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca. E com roa de ouro. A minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu planeta é a tida vermelho. Jamais será o boneco Flamengo. Guru, mas não com amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço. Melhor do que o Louis Vuitt. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o icon. E do tipo Acon. Cono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar. Prima, mas você ainda tá no primário. Otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço. Mas mas menino maluquinho. Aê, mas tem que pra mim ser tão sequela. Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação agora, cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu só estudei mais um pouco. É, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo. Aê, sabe que novamente eu acelero. Você é tudo negativo. Meu coração é mais um deserto. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então cê tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá na ativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, você vai ficar com as coisas embaixo. Vou ter esperativa, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barra é de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do Kante, tô bem? Aê, você vai ficar com a lupa do Kante, tô bem? Aê, você vai. Hippie, homem! Hippie, homem! O que eu amo essa furtura? Como eu amo essa furtura que tá? Hippie, homem! Hippie, homem! Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas não se pregue, mas vai ter falha que você tá fluindo Isso eu sou do homem agora é quente, sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante, sou sétimo maio, é diferente E enquanto você estava na zona do interior, sabe que eu estava na zona do interior, sabe que eu estava na zona da minha mente Um rei bem de piada, sabe que esse cara aqui agora é um chupaca, sabe que mano esse cara é um tabaco Eu vou virar da ex-nose, mandando a vida e te digo te mato A cada parte eu sou atento, quando você falou de caminhada, quando é que você tá parrando o tempo Quando ele corta o objetivo, mas não acho que eu sou nada, hein? Não me falo com a zona não, esse não é mal, é objetivo Eu vivo pelo sono, vivo pelo tom, é por isso que eu tô tímido Mas, vamos saber por que, que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém, hein? Melhor que eu amo quem quer, sempre que agora é por isso eu te mato Meu olho é no meu olho, em momento nenhum, hoje vai lá por eu te mato Brabo demais Mão pra cima, e mão pra cima Se mamacão vão morrer, eu vou marcar Se mamacão vai morrer, se mamacão vão morrer Já quero ver que ele vem illnesses Uh, oh, 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 oh Aham, 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 aham Tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cusicar Neste meu atrapate que hoje ele fez esse saco de polo e chá Ou você vai te dar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas um é um forno, o outro é um carcajato Eu não posso não cair, mas eu não sou rato Tira um e pala, meia quatro É igual a exigir, desistir, tá bom? Porque eu queria te me dar, é pior que o convidão Ei, a gente não sai a palma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas o pior tiro é esse, seu filho É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Bravo demais, mano Então, apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5, top 10 e MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Tamo junto, é nóis, falou!